A santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Todos os amados irmãos e ouvintes Meus irmãos, eu venho aqui nesta noite para estar contando para os irmãos Uma revelação em sonho que o Senhor me deu nesses dias para trás Eu estava... eu fui me deitar Quando eu fui me deitar Eu pude contemplar no sonho O dia estava normal E de repente o dia se transformou em trevas Tudo ficou muito escuro O dia se transformou em trevas E cobriu-se de muitas nuvens negras o céu O céu ficou muito escuro e cobriu-se de muitas nuvens E formou-se uma grande tempestade, uma grande ventania E começava a destruir muitas coisas Matavam algumas pessoas E assim eu contemplando ali Aí eu estava nessa revelação em sonho Eu estava de joelhos Eu estava de joelhos Clamando ao Senhor Jesus Clamando pela misericórdia do Senhor Meu pai estava ao meu lado Eu estava clamando ao Senhor Jesus E clamava pela misericórdia do Senhor Pelo seu povo Pela minha vida Pela minha família Orava e clamava ao Senhor E enquanto eu via aquela tempestade Tudo se destruindo Tudo estava se destruindo Quando eu via Vendo aquela tempestade Ia caindo muitos raios Muitos relâmpagos caindo Sobre a terra Mas eram muito fortes Muito fortes mesmo E no momento que aqueles raios caíam Aqueles relâmpagos caíam Eu podia ouvir Claramente uma voz do céu Que dizia com muita autoridade O meu povo não me obedece O meu povo não quer dar ouvido mais à minha voz O meu povo não está mais da maneira que eu quero Não está se preparando mais da maneira que eu quero Eu estou vindo buscar a minha igreja Aquela voz dizia claramente com muita autoridade Aquela voz que vinha dos céus com muita autoridade Dizia Enquanto eu estava orando Eu clamava Senhor Tenha misericórdia de nós Tenha misericórdia do seu povo Senhor Tenha misericórdia da tua igreja Jesus E aquela voz continuava no céu Não há tempo mais Não há tempo mais Eu estou descendo para buscar a minha igreja Para buscar aqueles que já estão preparados Então ali eu ouvia a voz do Senhor E eu clamava, clamava Pedindo a misericórdia do Senhor Sobre as nossas vidas E o Senhor continuava dizendo O meu povo não quer me obedecer O meu povo não quer dar ouvido à minha voz Eu estou voltando para buscar a minha igreja Aleluia Jesus, glória a Deus E ali meus irmãos Eu orando e clamando ao Senhor Dizia Senhor Mas eu preciso colocar mais a minha vida no teu altar Eu preciso estar orando mais Eu preciso estar jejumando mais Eu preciso estar me consagrando mais Porque eu estou orando muito pouco Jejumando muito pouco Me consagrando muito pouco E a voz do Senhor continuava dizendo Não há mais tempo Não há mais tempo E quando eu ouvi a voz do Senhor E eu clamava pela misericórdia do Senhor De repente eu acordei Quando eu acordei Eu estava com o coração muito acelerado E estava suando com o coração muito acelerado Muito assustada E eu pude ver que Foi uma revelação bem clara Que o Senhor me deu um despertamento Não somente para a minha vida Mas também para a vida dos amados irmãos Daquele sonho Que ele dizendo claramente Que ele está descendo para buscar a sua igreja Mas o povo está dormindo O povo não está dando ouvido mais à voz do Senhor Mesmo vendo tantos sinais Tantos acontecimentos O povo não está dando ouvido à voz do Senhor E o Senhor É por isso que o Senhor me dizia Para o povo dele se despertar Para a igreja se despertar E eu pedi ao Senhor Para nos dar mais uma chance Para ter misericórdia de nós Eu clamava o Senhor Eu pedi para ele dar mais uma chance para nós E eu falei com o Senhor Meu Deus Eu vou tomar um propósito mais firme diante de Ti Vou começar a orar mais Buscar mais a Tua presença Meditar mais a Tua palavra Porque é isso, igreja Que nós precisamos Nós temos que estar em total santificação Estar em oração Em jejum Nos consagrando na presença do Senhor Somente assim nós podemos vencer o maligno Somente assim nós podemos vencer este mundo Então Que essa revelação Ela tenha servido de muito despertamento Para a sua vida Como serviu de muito despertamento Para a minha vida Para a minha família Que também tenha servido despertamento Para a vida dos amados irmãos E dos amados ouvintes Em nome de Jesus Cristo Você que está afastado Da presença do Senhor Você também que ainda não entregou Sua vida para Jesus Que venha se despertar Em nome de Jesus Cristo E você que está de pé Que você venha cuidar-se Para que não caia Em nome de Jesus Cristo E eu vou deixar para os amados irmãos Aqui que o Senhor me tocou Um versículo da palavra do Senhor Que está aqui em Apocalipse 3 Versículo 19 ao 22 Apocalipse 3 Versículo 19 ao 22 Os irmãos possam estar na meditação Nesse versículo Em nome de Jesus Porque o Senhor Ele nos avisa Porque Ele nos ama Ele não quer nos deixar para trás Os irmãos possam estar meditando Em nome de Jesus E eu arrepi Amém.